Abre fotaria, Rambo! Abre fotaria aí, porra! Infantaria! Ai! Quem vai abrir fotaria? Ei, Rambo! Cadê, rapazes? Tem porra de fotaria aqui não, mano! Você não é russo, você não é francês, nem foda-me! Nossa, cara que dá a larga! Nós é francês, porra! A larga! A larga! Entra no carrinhozinho! Cessa aí, mano! Meu OPC tá carregando até agora! Devo me preocupar! Até o meu carregou! Sai muito ruim, cara! Me deixa, me deixa! Tá faltando gente do francês que eu tô vendo! Mano cu, jogo, te odeio! Vamo pegar... Sniper, pega Sniper, pega Sniper, pega Sniper! Pega Sniper! Ó, eu vou pegar... É... Frank Atirador pro Felipe! Opa, opa! Cês... Cês têm mic aí? Ah, então beleza! Fechou! Direita! Pega Sniper! Sniper normal! Vou pegar... Frank Atirador! Eu vou começar a matar vocês, né? Passa pra cá, mas que... Como que eu passo? 38 contra 39! Agora não balanceou, mas é sempre... Peraí, 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 peraí! O Felipe tá aí também? O Felipe tá aí também? Não! Não, o Cordo! Cabundo! O que que eu vou pra aí? Que que eu vou pra aí? O que que eu vou pra aí? Que que eu vou pra aí? Vai tomar no cu! Cadê esse... Carrinho zumbiado! Isso é o que, Felipe? 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 Sou francês, vocês que se fodam, e é isso aí. Por que que eu não consigo nascer? Vocês estão com praça, mano? É, relaxa. Vai o quê? Vai de trans? Não nasce, porra. Vamos pra França. Vamos pra França. Bora, bora, bora. Eu tô na França. Você tava na França? Por que que você foi pra Russo? Eu não tava na França, porra. Eu tava carregando o mapa, que o mapa jogou ele na França. Então, aí, ele nasceu e falou, agora, na Russo. É preciso isso. Por que que eu não consigo pegar? Jogo, por favor. Calma aí, que o Redemone tá vindo aqui pra jogar. Vai tomar no cu, joga as horas. Você tá com o sniper? Por que que eu não consigo apertar a T? É, sniper torta. Vai tomar no cu. Mas é a sniper torta que tem, que é um AR de munição, né? Meu nome. Dois carros de munição. Dá a liderança aí, Sve. Boa. Aí, seu gostoso. Ó, vou parar aí, não vai de trânsito, viu? Tá, foda-se, é... Filipe, você conseguiu entrar? Não, demorou. Não, demorou. Não, demorou. Não, demorou. Não conseguiu. Tá, espera, tá, espera. Tá, espera, calma. Sobe. Sobe. Tem caminho aqui, ó. Sobe, joga no rio também, que é... O cara, não tem valor. Não, não sabe, tipo, se derrubar contra o seu... Milhão é? O que eu ia pra crash. Talvez é lindo, talvez seja o que eu ia. Caralho, mano. O francês tem muito armamento, mano. Os carros estão em pé aqui, gente. Sou líder, mano. SPR, é tudo. É tudo. É tudo. É a maior porta, ele é porta, mas só tem duas ruas. Ou seja, é vista da hora. Duas ruas. O que é isso? Liga a pi Pega o cremeite aqui pra nós Pega o cremeite aqui pra nós Cai ele, pego, vamos, vamos Ainda não está Está Filipes conseguiu Que desgraça Vou na Vou na Vou na gente Pega o cremeite Eu sei Mas é pra pilotar, pô Como é que é? Esse aqui é uma PC, você quer carro, viado? Espera aí Esse aqui é uma PC, esse aqui é um carro, mano Isso aqui é um carro, né? Muda 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 de time, Filipe Muda de time Demorou demais Alá, alá, alá Ultima de Guilherme daqui a pouco Cara, eu vi uma pedra e achei que era uma granada Cara, que susto Tenta mudar de time agora, consegue? Você não está jogando não, né mano? Tenta, tenta Mudou? Fiquei de time E está satisfeito? Demorou muito Agora entra no meu time Agora entra no meu time Tem mais de obrigação Trabalha 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 escravo Entra no meu time Pela da Eu sou nove Nove, 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 nove Pera aí Pera aí, só pra saber Essa é a A fama F1 É Amazônia É É Deixa eu ver, pera É Famas F1 F1 Ah, que bosta Ô, filha da puta Pera aí FRF2 Que isso, Sniper Ela é torno Mas ela é boa, mano Mas ela é boa Eu sei, só tem duas caixas de munição Tem que ser boa também Se for ruim, mano Oito, você me deixou matar Aí vai ser cinco de baço, ó Parabéns Boa tarde 14 Ah Não como Esse oito, desgraçado Oito quanto? Você me deixou pra trás, viado Pera aí, qual que por F1 Eu pego de Pega Pê, cremo Pera, deixa eu ver que você tá Primeiro Eu não sei onde você tá Isso, não nasceu, hein? Ah, tá, beleza. Chega até a direita, que é até aqui, ó. Nossa, que delícia. Mano, não é onde que eu tô, mano. Tô no meio do nada, velho. Ô, senão, quer que eu pego... Outro kit, né? Ah, beleza, tem helicóptero. Eu vou pedir pra ele o helicóptero aqui. Ah, tá, né? Ah, mas não é onde que eu tô. Tiro de um bombo de transport, ó. Tiro de um bombo de transport. Tiro de um bombo de transport. Tiro de um bombo de transport. Acolha, não seria de bombo de transport. Tiro de um bombo de transport, ó. Me ajuda! Obrigado. Ah, é tão longe, velho. Como é que eu tô? O que ele falou? O que ele falou? O que ele tá prendendo o francês com a da menina, mano? Aí sim, direito. Posso pegar minha casa? Ai, filho, cuidado de isso aí, filho, cuidado. Bora, bora, bora. Vamos deixar lá no... Na parte da escolha de quatro, li. Que peguei! Fala pra eles pro Dancer vir aqui pro Esquadrão, tem como? Que? Pede pro Esquadrão 5 pro Dancer vir pro nosso Esquadrão Cara, eu tô puro com esse ADM, cara O cara vai lá e me dá a última partida Peraí, peraí, eu tô dentro do meu golpe, não tô escutando porra nenhuma Tem como passar a liderança só pra eu falar com ele? Peraí Eu te devolvo Eu sei que eu pego Eu sei que eu pego Eu sei que eu pego Foda-se Como é que eu desço? Não dá, se eu descer eu morro, viado Tem como Desce aí, desce Caralho, viado, cuidado com essa porra aí Mano, eu vou morrer, mano, eu vou morrer Ó Ai, desgraçado, eu morri Ai É, vou falar, mano, que agora eu tô escutando Vai, ele sai, ele sai O cara já saiu Que? O Esquad 5, o cara pediu pra você deixar o cara entrar e eu não entendi muito bem, não E aí, mano, não abre Eu pedi, viado, eu pedi Eu pedi, o cara não Valeu e foda-se Tô subindo, tô subindo, tô subindo Ali Passa desse bloco aqui, meus nobres cês morrem Onde estão todos vocês? Meu nobre, não recomendo por essa direção, não Vai com o 4, aqui tem um APC marcando Tem APC aí Pra cá Pra cá Pra cá Acha que cê ia ali Ali ó, é seguro, confia Quatro, onde tá esse APC? Não tô vendo não, viado Oi Ele tá perto? Cê tá escutando ele Mano, o APC tá marcando eu Tem um APC em algum lugar aqui Tava todo mundo aqui na minha frente Vai achar ele Olha o que pergunta aí pro cara, se tá Tô perguntando se o cara tá escutando e o cara tá falando negativo Olha o barulhoiestume Mui Nem o que há, né? E aí? Não sei francês Com certeza Para de fazer, o que você tá fazendo? O que você tá melhor pra ficar aqui? Onde você tá, onde você tá, o 6-2? Aliado ou é mesmo? 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 Como é que é? Assusta, bicho Ô, ô Felpheus, vai ali na frente a bicho só pra testar um negócio assim ó Vai ali pro 340, aí é seguro Cadê o Filipe, mano? Cadê o Filipe, mano? Você tá mais atrás do mundo Olha aí o cor do casal Cadê o... tá, cadê vocês? Cadê o Filipe? Peraí Peraí Por que que você não coloca o seu nome de Filipe? Isso faz pra todo mundo Eu não, capivara A capivara tá bom, mano Mas nunca sabe o seu nome de verdade Vai, Guilherme, confia Pode ir, Guilherme Não tenho, não tenho, não tenho Não tenho, não tenho Eu tô tentando achar ele, mano Não Não Eu tenho APC, sim Eu vi o... 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 o disparo do... da... Eu vi, eu vi, eu vi Tá mais ou menos aqui, ó Tá mais ou menos aqui, não tá? Quatro, você vai dar de frente com APC, mano, eu achei ele, Guilherme Achou, achou Não, eu não gosto Então... Cê tá vendo ele aí? Opa Tá, sim Eu... fiquei aí, eu vi desse A direita, a direita Cadê a direita, mano? A direita nunca tá com nós, mano Ei, tá vim, tá vim, tá vim Não siga ele, cara Vem, tá vim, tá vim, tá vim, tá vim Eu queria te ordenar, você faz o contrário Porque é só furado É que eu vou matar Tá na hora de só... fazer a furada, né? Mas cês tão perto de uma... de uma caixa de areia, ou não, de areia A furra de um... é isso aí que eu tô falando Essa merda aí de areia É o seis? É desculpedo, não é o seis? Não, eu tô aqui... Quem tá mirando? Quem tá mirando? Quem tá mirando? Pô, o APC tá na marca O APC tá na marca aí, de laser É os seis dois juntinho É os seis dois juntinho aí, é? É os seis dois juntinho Que é? Tem um negócio de areia aí, sei lá, porra é essa? É De forma que eu ia... fuz like, então Desgraça, não posso marcar Dá, marquei, beleza Dá, marquei, beleza A APC tá na marca aí, ó, de APC, pô Cadê os nossos APC? Pode ser no seu APC, pp, pp Dá pra mulher Ô, direito, direito Quer alguém nessa mão? Desse morrinho Eu não quero entrar em casa Na reprós É pra vocês mano, sobe pra cá, vim pelo campo Eu sou sniper, teu cu, não Eu não vou obedecer você nem fudendo Tudo que você fala eu faço o contrário Mano, vocês vai ficar fazendo o que aí, porra? Não tem como vocês... Mano, você tá correndo sozinho, Felipe Tá bom, vou te ajudar, né? Você não tem sprint, né Felipe? Você tá correndo pra... Na minha casa de areia Pro bunker de areia Toma lá no cu, vai Felipe entrando no bunker de areia Tem alguém aí? Eu que tô... Seu cu Felipe, você tá no... Direito, ô Felipe, Felipe Passa por aqui, ó Ele foi lá sozinho, tranquilo Passa por cá, ó Mano, esse cara nem é o Felipe Pra começar Esse cara é o Gusto, né Eu acho Não, foi o Gusto que passou É o Felipe aqui mesmo O Gusto que ela ficou assim Não sei, pô Eu tô vendo aqui O Gusto ficou lá em cima já O Gusto é que... É, eu sei Eu acompanhei ele Eu acompanhei ele Eu acompanhei esse cara Vamos! Vamos! Mas... Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Você tava mirando pra cá, velho Papi, você tava mirando pra cá, corno Você acha porque que eu tô aqui fi? Não sei mano, já perdi ele, já perdi ele Consegue ver alguma coisa aí Mano, nossa, o mapa é muito ruim Cheio de árvore Guilherme, há 10 minutos atrás Porra, esse mapa é maravilhoso Tira essa faca, filha da puta Fica com a arma curva Não fica com 3 tiros Fica com 1 tiro, viu Essa arma aqui é muito boa, mano Vamos pra próxima aqui, ó Vem, Felipe Tá limpo, mano Aqui tá limpo Daqui pra frente tá limpo Até o 4 lá Tô com medo de eu apreciar subir aqui, mano Eu aprecio subir aqui, fodeu, viu Vem cá, Felipe Direita Não Eu vou fazer uma coisa pra nós, corno Pra nós reviver aqui, ó Nós morremos em 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3... Pau, vou tentar provocar, viado Agora tá difícil Cadê vocês, mano? Vocês tem como vir pra cá? Não, vai tomar no cu se é cego também, quer um óculos? Eu preciso de dois aqui, eu preciso de dois perto de mim arrombados Não, vou enfiar aqui, vou enfiar aqui na bundinha do seu colega aqui, na bundinha dos dois, avança, 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 avança. Direita, vamos subir aqui, a gente tem visão. Por que você tá subindo pelo lado do APC? O APC tava pra trás. Eu vi que o Guilherme é muito inteligente. Vamos subir, mano, que a gente tem hanground. Ele não é logo de passar na minha frente. A gente tem hanground, porra, você vai ficar aí dormindo? Tomar no cu, porra. A gente pega aqui a área de bandeira. Tá na sua posição pegar a área de bandeira? Guilherme, eu tô atrás de você, tá? Vocês dois tá atrás de mim? Mano, só uma pergunta. Nossa, a esquerda já é bandeira inimiga. Onde que a gente... né? O cara pode avançar aqui. É indisponível, tem cara aqui pro próximo. Vou colocar essa da licença aqui, ó. Pra ver, eu preciso da sem entrar. Ali, 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 ali. Acho que aliado, 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 aliado. Não, 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 não. Pose, pose. Vocês estão tomando tiro? Não. Não. Opa. Tira, tira, tira. Não, não, não desce, não desce. Direito, não desce aqui. Fica aí. Então. Eu acho. Pera aí, pera, 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 pera. Não, é aliado sim. Beleza. Que que foi, mano? Cala a boca. Cala a boca, mano. Vai se foder, cara. Sobe, 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 Felipe, sobe, Felipe. Não, não tem problema. Felipe. Tá morto? Não. Sobe, sobe. Tá ferido? Não. Sobe até em mim aqui. Consegue? Você tá indo aonde, porra? Eu tô aqui, mano. Vou começar a descer agora, mano. Vou ver se eu... Não consigo subir. Onde você desceu? Pra que você desceu isso tudo, porra? Oi. Qual? Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aqui pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim, desgraçado. Pega esse kit aqui do cara aqui. Como faz pra atirar o pé no RG, né? É. Olha aqui pra mim, olha aqui. Olha aqui pra mim, Felipe. Olha aqui pra mim. Tá, Felipe. Olha aqui. Foda-se. Aí. Continua, Felipe. Só continua, Felipe. Eu vou dar uma tira na cabeça do Felipe, mano. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tem inimigo aí que você... Mira, 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 mira. Vou pegar ele pro costa. Nossa, eu tomei, eu tomei, eu tomei. Ele tá carregando. Pega ele. O Guilherme disse. Não coloca na... Na semi. O que? Não. Coloca na semi. Três balas. Três balas. Sino automático, cara. Ah, mano. Eu gosto da semi, mano. A semi é muito boa. Por que a gente não pode... Pega a Breach. Breach é bom. Pega a Breach, Pega a Breach, Felipe. Renasce aí Felipe, renasce, daqui aí Já nasci, já nasci Usa a dúvida quando estiver muito próximo dos caras Usa então automática, você gosta automática? Ai, 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 ai! Ninguém ta sendo louco direto Direito tem cara de seu lado viado Tipo na sua bunda, tá ligado? Posso olhar pra muitos lugares, cara. Eles estão muito perto de mim ou estão nessas trincheiras aqui? Como é que é? Eles estão na trincheira, eles estão aonde? Não sei, mano. Eu só sei que eu tomei embala pra porra. Ele está em cima aí, onde você está, mais ou menos. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Olha pra mim, Felipe. Olha pra mim. Aqui, aqui, aqui. Não dorme. Precisamos ir. Tá, vamos com tática. Vamos com tática. Vem. Cadê você? É o Felipe. Tá, tá. Está embaixo. Beleza, Felipe. Tá vendo alguma coisa? Vai com calma, vai com calma. Sem correr, sem correr. Fica com a arma na mão. Eu vou ficar com... Binóculos, pra ver se eu acho alguma coisa. Eu vou ficar com calma. 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 Deixa eu ir na automática, viu? Opa, para que essa foda esse som, esse barulho é de esteira, é esteira, esteira não é apc não, esteira é tanque, tu acha que tem um tanque aqui mano, na minha posição aqui eu to escutando barulho de esteira, eu to muito escutando, então ta perto de nós dois cara, ta perto de você e de mim, a gente tem mais entre mine e Central Twitch? Pode ser a PC, pode ser a PC, usou a SD de esteira? Cadê o PMP? O Felipe aqui na nossa frente, tem cara, não dá cara, gasta 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 Que porra é essa, mano? Tô escutando pra caralho essa porra. Puta que pariu, mano. Chegou gente pra caralho onde você marcou. Cadê esse pontinho? Esse pontinho? Mano, tá lotado aqui. Hum? É o formigueiro, esse é onde eu tô agora. Filipe, fica aqui. Filipe, fica aqui. Filipe, fica aqui. Filipe, fica aqui na minha frente. Filipe, fica aqui comigo, Filipe. Vamo pra essa trancheira aqui, ó. Guilherme. 2 sniper, Guilherme. 2 sniper, Guilherme. Ah, você morreu? Você morreu? Morri. Oh, caralho. Vem de médico, vem de médico. Vocês podem pegar os malucos. Acabei de te matar, Guilherme. Tem cara aqui também. Peguei um. Peguei o cara que tava te atirando, Guilherme. Boa, tô sem grana aqui, velho. Putz, mano. Puta que pariu. Ó a PC tá na minha frente, Guilherme. Posso fazer o que agora, Guilherme? Nossa, a PC é na minha posição. A PC é na minha posição. Sei que você vai morrer, Guilherme. Parou aqui, a filha da puta. Vou morrer aqui, velho. Tem muita fantasia aqui, velho. Cinco, tá em cima da você agora, viado. Tomei. Cara, tem cara do seu lado, mano. Do seu cu, Guilherme. Como é que você não tá vendo? Vai tomar força rápido, Guilherme. Mano, tem um cara no seu cu, Guilherme. Eu olhei pra ele, Guilherme. Tô começando a acreditar que o cara é o C, mano. Por que você não tá escutando o passo dele? Vou morrer. Eu me moei, droga, Guilherme. Mano, eu matei e me moei. Tem um cara do lado do escape bar, aí o cara não viu, Guilherme. Tem um cara no cu. Olha, eu tô de sniper. Eu vou ver o cara com uma sniper cor. Fihando na bunda dele. O cara no cu dele, cara. Eu vi, eu não posso sair. Eu tenho uma sniper, eu vou fazer o quê? Bater com a sniper na cola dele. Adoro esses caras, ele é meu amigo. Beleza, eu abaixo as calças e estou rolando no inimigo. Eu tô morrendo aqui. 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 Eu acho que é assim. Deite, 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 deite. Não sei onde ele tá. Procurando. Cadê o filho da puta? Cadê o filho da puta? Ai, filho da puta! Você é médico? Você é médico? Desce aqui, mano. Desce aqui. Você é médico? Pelo amor deus, mano. Tô precisando de rir, velho. Eu tô vendo Jesus já. Ele tá lá em cima, velho. Ele tá lá em cima. Eu não tô vendo. Ele tá na... Eu não tô achando mesmo. Acabou. Quem é o melhor de estar de volta, hein, tchau? Puta que pariu, APC Tanque, ajuda aqui, velho, tem APC aqui, velho Caralho, cara, não sou o cu, hein, miado Peguei, peguei um, peguei um, tem um cara à costa Tem um cara à costa dos dois vocês aí Peguei, peguei, peguei Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima W, W Oi, você morreu Você morreu, Felipe Não, eu matei, calma, porra Eu matei também um cara lá em cima O que deu ser? Seu presente de Hilli É, tô pisando Seu presente de Hilli Para, 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 para Para, fila da puta, quieto Deita aí, deita Ah, beleza Revision, olha a vizão, a vizão, a vizão é um cara Vamos lá, pra, se eu Marquantou, 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 Céu, Gui Gui Guilherme, Guilherme Eu não sei, velho. Eu peguei o cara. Vamos lá onde eu marquei, é uma trincheira lá muito boa. Ai, caralho, eu tô levando tiro. Eu vi o cara, eu vi o cara, eu vi o cara. Marca, marca, marca. Por favor, fala que não é. Tá, beleza. Eu consegui localizar ele. Ele tá ali, ó. Jay, vê se você vê com os caras aqui, ó. Eu marquei, cara. Tá no cu do cara, mano. Ele morreu? Não, nem poder. Mais árvores do que Amazônia na frente dele. Eu não sei, mano. Tem cara lá na frente. É, eu tô vendo. Direito, mais ou menos aquela posição ali. Tem cara pra buceta. Não sei. Ajuda, eu vi o direito. Vai cara, passa na rua. Passa na rua. Nossa, puta. Tem um sniper, tem um sniper. Aqui, ó. Eles tão protegidos, eles tão protegidos. Eu não consigo achar. Achei, achei. Achei o sniper, achei o sniper. Achei o sniper. Mano, vai... Ô, o direito tá ficando nos piores lugares. Não, cala a boca que você tá aí. Vai andando, vai andando. Vai andando aí. Ai. Você morreu, Felipe? Pelo amor de Deus. Fala que morreu. Tem um sniper, Felipe. Se protege, se protege. Tô avançando. Vê se eu pego ele. Quê? Eu cortei cinco ali, ó. Veio. Ah, pensando na minha oposição, mano. De novo. Eu cortei cinco ali. Ai, que preciso, limãozinho. Vai só eu, meu irmão. Eu vou te ver. Ó um PC aí, fiado. Guilherme. Caralho, peguei dois caras, mano. Gente, essa poção tem cara pra caralho. Olha nessa poção. Tomei, tomei, tomei. Mano, cadê você, mano? Cadê o direito, mano? Eu vou tirar esse porém, que essa música é só de futebol, né? Vai tomar no cão. Não tô falando assim. Tipo, cara... Mano, que... Não é pra ajudar, não atrapa. Não tem nada. Não tem nada, ó. Não tem nada. Não tem nada. O cara põe uma música, fudido. Nem eu, mano. Minha mãe, velho. Aos são minha, nao. Minha mãe... Minha mãe... Mano, não tive como fazer nada. Eu suporte ao PC... Minha mãe, não... Minha mãe, só for a sua mãe. Porra! Cai. Caiu, caiu a nossa fobe aí. Caiu o nosso fobe aí... Caiu o nosso fobe aí. Caiu o nosso fobe aí. E o direito tá lá. Eu nunca mais dou um snap na mão do direito, chefe. Eu preciso pegar você, eu peguei do pacote. No mapa de... No mapa de coisa eu nunca mais vou. Posso mais tomar um gole direito? E aí, pô, tô carregando meu PC agora. Quase meu PC de Zega. Vocês conseguem matar os Scarei? É, o Felipe foi de base. Novamente... Você tá ajudando a gente aqui, velho? Eu vou ver quantos skill que o direito tá. O cara só pegou, ele não pegou. Pô, não vai dar uma roca! Não ajuda direito, por favor, não. Ajuda do nosso time, velho. Sai dessa aí, Sniper, que você não tá vendo nada, velho. Eu tô te pedindo ajuda, velho. É que você pede o passo ao contrário. Não me interessa o que você pede. Não me interessa o que você pede. Não me interessa o que você pede. Como você pijou pra trás. Vai pra frente, tio. Então eu vou ficar aqui. Você fala, eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. O cara não entendeu. O que você fala, eu passo o tempo. Felipe, nasce aqui, no outro lugar que é você aqui? Não, nasce no outro lugar aqui. Nasce não, Felipe. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Não tem chance. Já nasceu. Mano, que porra é essa que é um tanque? Mano, tem um tanque aqui, mano. Marca pra mim. Marca, marca, marca. Marca. Mano, tem um tanque aqui inutilizável, mano. Caraca. Não, deixa o tanque aí não. Então deixa o tanque. É só drakea ele e não vai ficar. É um tanque inimigo, mano. É um tanque inimigo. É um tanque inimigo. É um tanque inimigo. Na minha posição. Destrói essa porra aqui, mano. Cadê? 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 Cuidado. Caraca. Caraca. O que você acha? A invenção, o fone de ouvidão chegou na casa do Guilherme ainda, né, carinha? Tá os anos 60 aí, né, Felicínio? Agora, para o corpo turco, o corpo turco, o corpo turco, o ensinamento. O tanque normal. O corpo turco, 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 o corpo turco. A Mania! A Mania! Oh, vocês escutaram que tem um APC? Tem um APC, é um tanque aqui, mano? Um tanque, ele matou, Guilherme. Mano, eu tô perdido, mano, não sei o que eu faço, mas não, mano. Ajudei a equipe, sei o que eu faço, mas não sei o que eu faço, mas não. Mantei. Caralho, mano. Tem um tanque aqui, velho. Filipe, você tá aqui comigo? Vem cá. Eu tô desistindo. Desista, porra, aí logo, pelo amor de Deus. Vai cair o Lambert? Foz, 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 foz. Vem me mostrar o caminho pra direcão. Vou fazer algo a partir de vez. Cê não tem o seu lugar, talvez. Sua vida contigo, o que ninguém vai ter igual. O que não queres o tempo de esquecer. Isso tanto faz. Isso já não faz mal. O que eu me lembro? Nossa, meu filho. Tá, é... Ô direito. O que que cê tá fazendo aí, mano? Cê tá vendo essas marcações aí? Quem é esse cara aqui? É você, Felipe? Fala que é você, pelo amor de Deus. Não, é o... Eu tô desplicado. O que que é essa? Eu vou tirar um tiro da onde? Direita, avança um pouco aí, cara. Vê se você consegue ter uma visão ante de mim. Tá, Billy. O APC tá mais ou menos aí, cara? Tô te perguntando, porra. Vou indo observar, porra do miserável. É a montanha. Sabe o que é o morro? Significa que eu não consigo enxergar. Não, não. Então não desce. Não desce. Não desce. Não desce. Tem inimigo aqui, ó. Tem inimigo aqui, ó. Tem inimigo aqui, ó. A APC próximo de mim, viu? Sim, que você vai tomar aí, toma cuidado. Esse filho da puta, eu penso, tá aonde, mano? Eu vou botar aqui. Tá, beleza. Ele tá descendo, ele tá descendo. Não sei onde eu acho que ele tá mais não. A central tá caindo, viu? Nossa, tá dando umas quedas de FPS, puta. Não, não tem mais. Só tinha um ó, que eu vi. O Lumber caiu. O Lumber caiu. O Lumber caiu. Meu esquadrão tem pouco caro, mas eu acho que ela agumente aqui, viu? Ih, puta que parece que eu faço no celular. Eu tô na pedra, eu tô na pedra. Tem um aqui? Tô querendo umas rodinhas passando super carinho. Tô escutando. Ele tá aqui no novo lado, puta que parou. Tá vendo aí essa rua? Tá vendo essa rua? Ele tá ali através da minha frente. Olha a minha rua. Na sua rua? Pegou ele? Seis, o APC tá na rua aqui, viado. Fica esperto, ó. Ele tá lá pra cima. Beleza. Não, tem carro dele. Carro de transporte. Morreu? Não tem ninguém ver, cara. Morreu. Não tem ninguém ver, cara. Não tem ninguém ver, cara. Avisa pros caras. Não, não. Vamos dar bandeira. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Isso é muê, mano. Nossa, olha o tanto de caro ali. Aí. Aí, olha o ataque. Nossa, eu tomei. Falei pra você, mano. Sai daí, velho. Só pra cima, só pra cima. Sai daí direito, do amor de Deus, mano. De verdade, meu irmão. Tudo que você fala, eu faço o contrário. Será que quer que pega? Vixi. Pô, em G5, eu acho que tem uma fob deles. Eu acabei de ver um squad lá inteiro. Eu tô morto. Eu não consigo me marcar, mano. Gente, você vai tomar. Eu tomei de sniper, viu? Você vai tomar. Em G5 também tem sniper, viu? Fica esperto. 6, fica esperto. Sniper. Eu tomei de sniper. Esquadrão só tem, comigo, 5 só. Eu vi. Pã. Ele veio até a mim, não me viu. Pegou? Peguei, mano. Ele veio até a mim, viu, foi? Não sabia. Sniper morto, sniper morto, sniper morto. Mas tá doado, na verdade. Fica batida. Tá bem longe. Quer dizer, eu tava muito perto do céu. Comprado, né? Perto demais. 6, você consegue mandar um medic aqui pra mim? O flow flip, flipou. O flow flip, 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 flip. Mano, não, eu sei que os cara tá até vindo até mim. Meu Deus do céu. vocês não nasceram até agora, não serão fome, o que que esses caras fazendo ali? Eles vão ficar cercados, esses caras aí é inteligente, demais. Vai mesmo, como sem foco aqui. Não, eu tô vendo aqui, não, tem cara perto de mim, eles vão ficar parado ali? Não é possível que eles fossem... Ah, zebra, eles vão te deixar cerca. Olha, olha o monte do outro lado, mano, como é que tá? Esse cara tá voltando tudo, certeza, mano. O 5 vai morrer, só pra lá, só pra lá, só pra lá, só pra lá no poder. Não, eles vão dar livre aqui também, mano. O Felipe saiu, mano, que porra é essa? Vocês querem jogar... animal? Eu caí. Vocês querem jogar animal? Eu não sei, tipo... Cara, eu não, mano. É, vamos pra... Pode só pôr aqui, vai tomar no... Esse cara, ninguém tá escutando nada. Eu falei direito, só vem pra frente. Direito... 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 Sobe pra trás, eu tô direito e morro. Não, eu vou escutar suas ordens. Se eu escutar suas ordens, eu me foda. Eu tenho que fazer o contrário. O que eu estou ficando comiva? O quê fibra, Matto?! Têm CHasso! P aspects de que Ch Chara! Vam em mano! Gilcall TV Leab em mano! Babore e tá ficou! Que aí mír primeiro! ys 사랑! CAPRAMADE!